Como eu uso inteligência artificial para aumentar as vendas do meu site? Eu sei que você gostaria de ter um robozinho à sua disposição, fazendo com que você tenha muito mais resultado com menos esforço. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, e nesse canal você aprende a vender seus produtos físicos usando a internet. Sejam muito bem-vindas e aqui eu te chamo de Bose. Nesse vídeo eu vou te apresentar três ferramentas de inteligência artificial que nós utilizamos na prática aqui no meu e-commerce. O meu e-commerce se chama Francisca Joias, é um e-commerce de semi-joias. Só que eu também tenho vários outros e-commerces, não só de mentorandos, mas de sócios meus aqui dentro do ecossistema. O grande objetivo é trazer para você de maneira simples e prática como você pode replicar o que nós usamos aqui no seu negócio. A primeira ferramenta é o Photo Room. Essa inteligência artificial ajuda no ajuste de fotos e vídeos. Lembra que antigamente a gente demorava horas e horas e horas para a edição da sua foto ficar linda e pronta para você usar no seu site? Porque pensa comigo, foto vende. Hoje, com a tecnologia que temos e com a inteligência artificial a nosso favor, a foto fica pronta praticamente na hora. O aplicativo Photo Room ajuda principalmente você a editar os fundos, remover os fundos, remover os erros das suas imagens, facilita muito a vida da empreendedora. Sabe aquele cabelinho que fica assim, que precisa dar uma editadinha? Sabe a pele que você precisa dar uma arrumadinha? Sabe a roupa que às vezes está amassada e você precisa usar isso, essa foto e não tem tempo de tirar novamente? Então, o Photo Room é uma inteligência artificial que vai apoiar você, que vai facilitar a sua vida na edição das fotos para o seu site. Porque pensa comigo, foto vende. Só que quando a gente fala em inteligência artificial, você logo pensa, ai meu Deus, são edição de imagem, alguma coisa para vídeo, ou é para conteúdo, para rede social. Só que se eu te contar que aqui nós utilizamos uma inteligência artificial para aumentar as nossas vendas. Quando temos uma loja online, cada venda conta. Uma venda perdida pode representar uma oportunidade desperdiçada, principalmente no crescimento do seu negócio. Isso impacta diretamente no seu lucro. Porque eu brinco e falo aqui assim, venda é venda, não importa de onde ela vem. Então, nosso objetivo é capturar todas as vendas, afinal a gente já gastou para trazer essas pessoas até o nosso site. Com a inteligência artificial, é possível você recuperar vendas que pareciam estar perdidas e assim aumentar a conversão do seu negócio. Já imaginou se eu tivesse uma inteligência artificial para recuperar carrinhos abandonados, vendas negadas e agindo de forma ativa com mensagens personalizadas no WhatsApp do seu cliente? Isso seria perfeito para o seu negócio. E é exatamente isso que nós utilizamos aqui. É possível você aumentar até 20% das vendas que seriam perdidas no seu e-commerce. Olha que maravilha! Ao invés de você estar buscando vender mais 20% para pessoas que nem te conhecem ainda, você usar a inteligência artificial para recuperar vendas que poderiam estar perdidas no seu negócio. Aqui usamos a AppMax e ela garante 99% de aprovação das nossas vendas. A AppMax é a única plataforma de pagamento que entrega essa performance, ajudando a dona de loja online a faturar mais. Afinal, não adianta esforço para gerar pedidos se na hora do cliente pagar você simplesmente tem essa venda perdida porque a sua empresa que faz ali o pagamento não está funcionando a favor do seu negócio. Para mim, essa é a melhor parte da inteligência artificial. Me fazer vender mais sem nenhum esforço. A terceira inteligência que nós utilizamos aqui é o chat EPT. E ele nós utilizamos de várias maneiras. Aqui nós utilizamos muito chat EPT. Para quê? Para cadastro de produtos, para descrição de produtos, para criação de conteúdo para redes sociais, para preparar material interno, para explicar sobre as coleções para o nosso time interno. Ele é como se fosse um auxiliar de toda a empresa. Então nós conseguimos utilizar bem em todos os setores. Fazendo com que assim a gente torne o nosso time muito mais produtivo e consequentemente eu tenho mais resultado das minhas ações porque eu tenho o time mais tempo pensando em vender mais. O objetivo de uma loja online, o objetivo de um negócio é realizar seus sonhos. É trazer resultado para você, para sua família. É fazer com que você tenha liberdade de tempo e consequentemente tenha mais lucro. Usar a inteligência artificial faz com que você encurte esse processo. otimize o resultado da operação e tenha lucro de verdade. Se você quiser conhecer a AppMax, que é a inteligência artificial que eu utilizo aqui no meu site, aqui embaixo desse vídeo tem um link para você. Qual outra inteligência artificial você conhece hoje? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero conhecer e quero descobrir também. A gente também usa chat EPT para melhorar o SEO. Lembrei agora. Tchau. 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 Obrigado.